O Magnus vem com ela de novo, vem na quadra ofensiva, Pedrinho, acabou de entrar novidade em quadra, já toca com o Lucas Gomes, devolve com o Pedrinho, centralizado, toque rápido com o Kevin. Encontra uma bolaça com o Lucas Gomes, girou, ficou de frente, que bola na área, se não é... Gol do Magnus! Se não é, e o homem tem estrela, entrou bem demais, mas que passe, que jogada, Lucas Gomes, que passe sensacional, e olha o Se não é de esquerda, ela ainda beija o travessão antes de morrer no fundo da rede. Está na frente o Magnus, mais uma vez, de esquerda, no capricho do futsal, Magnus, um, dois, vizinho, zero, Sandrinho. Que golaço do Sinuê, né? Eu falava da qualidade do Sinuê, mas que lindo o trabalho de bola da equipe do Magnus. Pedrinho, tentou o passe no meio, deu certo, o Lino devolveu com o Pedrinho, a bola no segundo poste! Gol! Gol de Sinuê para a equipe do Magnus! Reveja a jogada, deu certo, e olha aí o Sinuê bem colocado, com tranquilidade, aí ele faz o segundo gol, e o segundo dele no jogo. Veja aí mais uma vez, Sinuê de pé esquerdo, soco do gol, e ela morre no fundo da rede, dois a zero, Magnus. Mário, já deu passe. Leandro Lino tentou o giro e perdeu, olha a retomada agora da equipe do Dois Vizinhos, o chute! Gol do Dois Vizinhos, é de Tuiu! Vibrando muito, diminui o erro do Leandro Lino, participação efetiva do Tuiu, no toque, na recepção da jogada e depois o chute rasante para o fundo da rede, diminui o Dois Vizinhos para pôr fogo no jogo, Sandrinho! É isso, Raoni, e craque também erra, né? O Lino já está com ela, restando quatro minutinhos. Lino, mais atrás, Rodrigo! Gol do Magnus! Olha ele aí, o capitão Rodrigo encheu o pé, tiro que sai forte! É o terceiro do Magnus, Magnus três, dois vizinhos, um para a reclamação do técnico Fabinho.